Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine LanceMZ. Vamos ver até sim as notícias que marcam a atualidade desportiva nacional. Começamos com essa nota que dá conta de que a Seleção Nacional de Futebol desceu um lugar no ranking da FIFA. Esta descida não foi tida em conta, os jogos que a Seleção Nacional de Futebol realizou recentemente em Portugal. Ou seja, as derrotas diante de Angola e Quiré-Bissau não foram contabilizadas nesta classificação. A Seleção Nacional de Futebol, Mambas, caiu um lugar na última atualização do ranking da FIFA, divulgada esta quinta-feira, 22 de outubro. Com efeito, os Mambas estão na posição 106, menos um lugar em relação à atualização efetuada a 17 de setembro último. A Seleção Nacional de Futebol conta com os mesmos 1.200 pontos, ou seja, não somou nenhum ponto após as duas derrotas diante da Guiné-Bissau e Angola, em jogos realizados há dias inseridos na data FIFA e de preparação para o embate com os camarões à 12 e 16 de novembro. Ao nível do continente africano, Moçambique ocupa a 25ª posição, num ranking que é dominado pelo Senegal, que é 21º classificado ao nível do mundo. Os camarões ocupam a 8ª posição em África e 53ª posição ao nível mundial. O ranking da FIFA é liderado pela Bélgica, que é 1º com 1.765 pontos, seguido da França, 2º com 1.752, e o Brasil, 3º com 1.725 pontos, ocupam os lugares do pódio desta classificação. Inglaterra, 4º com 1.669, e Portugal, 5º com 1.665, ocupam as duas últimas posições das 5 melhores seleções mundiais. Com a realização de 120 jogos da última data FIFA, na última atualização da classificação das seleções masculinas de futebol, o grande destaque vai para Malta, que subiu 6 posições e ocupa o lugar 180, após vitórias sobre o Zilbertal, que ocupa o lugar 195, e Letónia, que ocupa o lugar 142, e um empate diante da Andorra, que ocupa o lugar 145, e que desceu 8 posições no ranking FIFA. Yudi e Mapangani são dois reforços anunciados pelo Ferroviário de Maputo para a sua equipa de futebol. Yudi e Mapangani eram, até bem pouco tempo, jogadores da Liga Desportiva de Maputo. O Ferroviário de Maputo acaba de anunciar a contratação de dois jovens jogadores que pertenciam à Liga Desportiva de Maputo, Yudi e Mapangani, que rubricaram um contrato com os locomotivas da capital do país esta quarta-feira. Segundo é dado a conhecer, na página oficial do Facebook do Ferroviário de Maputo, o médio ofensivo Yudi, de 23 anos, rubricou um contrato de dois anos com os locomotivas. Já Mapangani, 22 anos, que joga a médio, assinou um contrato de dois anos e um de opção com o Ferroviário de Maputo. Os dois reforços já trabalham sob o comando técnico de Daúde Razaki, que vai compondo o seu plantel para o Moçambola 2020-2021, cuja data de início ainda é desconhecida. Já contratámos três jogadores novos. Tem mais-nos a chegar. Dá para adiantar de alguns clubes nacionais, de estrangeiros? Não, não, não. Alguns jogadores é de clubes e nacionais mesmo. Mas eu penso que num momento adequado o clube irá-se pronunciar e irá... Acho que existem momentos apropriados para todo o clube organizado e nessa fase. Não fica bem, seria o que eu ia dizer. Num momento apropriado irá-se ser anunciado os jogadores novos. E que neste caso são três jovens. locais e iremos com o tempo ver se podemos ajustar mais alguma coisa ou não. Como vocês sabem, no futebol é por comércio e depois há sempre ajustes. Por isso... Mas está tudo pronto para que se comece. A base está lá. A pena que vamos fazer alguns ajustes. A Liga Moçambicana de Futebol projeta para finais de novembro ou início de dezembro o arranque do Moçambola que efetivamente vai ser disputado por 11 clubes. Ananias Coana, presidente da LMF, em entrevista ao Lance MZ, disse que não há outro formato no sentido de completar o número de clubes para 14 senão a qualificação desportiva. Sr. Presidente da Liga, nesta altura, já estamos no décimo mês do ano, quais são as perspectivas que se abrem em relação ao Moçambola? O arranque da disputa deste campeonato? Bom, primeiro é preciso observar os cenários que estão alterados naquilo que vinha sendo o nosso plano de atividades e o próprio orçamento. A questão de encerramento da época 2020 e logo abertura para uma época, penso que curta, portanto, uma época de aproximadamente nove meses, portanto, abre em novembro e termina a 31 de julho. Há uma redução muito grande do número de meses, tanto para a preparação, assim como a própria competição. Então, há alguns ajustamentos em termos administrativos que temos que fazer. Primeiro, por causa da redução do número de clubes, que passamos a ter 11 clubes, e depois isto tem uma implicação porque reduzimos o número de jogos. Desportivamente, penso que não estamos bem, porque já nos queixávamos de falta de jogos. Fora das questões da pandemia da Covid-19, é preciso recordar que, ao reduzir o número de clubes, estamos a reduzir a nossa capacidade de ter os jogadores com maior número de jogos nos seus pés. E também há uma alteração em termos da nossa programação, das nossas atividades, o que implica que administrativamente temos que preparar, ou estamos a preparar, a nossa Assembleia Geral, que vai culminar também com o sorteio. da Assembleia Geral, nós vamos apresentar aquilo que será a nossa proposta do arranque do Campeonato Nacional, tendo em conta esta época que termina 31 de julho. Portanto, fazendo as contas, 110 jornadas, jogos que vamos ter, significa que temos que realizar isso no mínimo em sete meses. Então, significa que temos que começar considerando que o calendário futebolístico a ser aprovado na Assembleia Geral da Federação do Santo Grande do Polo, ou pela direção da Federação do Santo Grande do Polo, ele vai trazer consigo algumas obrigações da seleção nacional. Então, não podemos olhar para o novembro e julho só para a Mozambola. Portanto, teremos aí datas FIFA, eventualmente, penso que sim. Também teremos datas para os jogos da Taça de Moçambique, uma competição sobre a rede da Federação Moçambicana de Futebol. Então, há uma série de atos administrativos, de reorganização, para podermos cumprir com aquilo que é o novo calendário. Já existe, nessa perspectiva, já existe alguma data indicativa do arranque do Moçambão? Em termos de data indicativa, sabendo que há compromissos da seleção nacional, penso que no dia 12 e dia 17, e temos a Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol nos próximos dias, isto nos move a ter uma nova perspectiva em termos de datas, finais, as últimas semanas de novembro, primeira semana de dezembro. Pelo menos, o esforço que tem de ser feito da parte da organização de campeonatos é nós termos alguns jogos ainda este ano, para permitir que não façamos um esforço muito grande. quando falo de esforço, estou a falar de jogos ao meio da semana, porque se nós não arrancarmos, vamos ter pouco tempo, o período da época é curto, e aí pode complicar em termos de jogos ao meio da semana e jogos ao fim de semana. Já falo da implicação esportiva desta redução de tipos de 14 para 11, que vai reduzir o número de jogos, e qual é o impacto financeiro desta redução? Em termos de número, nós ainda estamos a trabalhar, mas naturalmente, olhando para a rúbrica maior da organização do campeonato nacional, que é o transporte aéreo, se nós já não vamos deslocar as nossas equipas para Chimoio, para Xenaván, que implicava transporte terrestre e aéreo, significa uma redução. Portanto, teremos uma redução no nosso orçamento, mas ainda estamos a trabalhar nesses dados todos, e também trabalhar no sentido de ver efetivamente qual vai ser o impacto e estes dados todos vamos apresentar em sede própria que é a Assembleia Geral. Mas o ponto assente é que haverá redução em termos daquilo que é o nosso orçamento. Muito bem. Eu realmente sei que esta redução de 11, 14 para 11, já se vítima é aquilo que se pretende ao futebol, que é o maior número de jogos, a maior competitividade. Quer dizer, não se abre espaço aqui no sentido de outros clubes que não sejam estes que foram os clubes que possam participar neste Moçambola? Não. A resposta diretamente é não, porque para a participação no Moçambola há critérios. O primeiro critério é o critério desportivo. Ganhar o direito de participar de participar de Moçambola no campo. Portanto, é um critério desportivo em que há subida e descida de clubes. Desceram cinco clubes e subiram três clubes. Depois, há uma fase do descredor do critério, que é o critério administrativo, digamos assim, que tem a ver com o pró-licenciamento. Então, independentemente dos clubes que ganharam o direito desportivamente, estão lá, mas não conseguiram o requisito administrativo. Os outros clubes que estão fora ou eventualmente estejam licenciados, eu tenho dúvida se de fato há licença de desconferro àqueles que são os requisitos para participar do Moçambola. Isto é a parte. mas aquilo que é a minha informação que eu tenho é que, olhando para aquilo que são os critérios para a participação nos campeonatos provinciais, todos os clubes têm que se licenciar, os clubes têm a licença, é licença de acordo com os critérios de participação no campeonato provincial. Eventualmente, se um desses clubes tiver a licença conforme o... como dizia, conforme os requisitos para a participação no Moçambola, tudo bem, é muito bom porque isto mostra a organização do próprio club, mas ele não ganha o direito de participar no Moçambola por falta do critério desportivo, que é o critério fundamental para participar no Moçambola. Portanto, nesta época que se abre agora, em novembro, a nossa posição como Liga Moçambicana de Futebol é trabalhar com aqueles clubes que ganharam o direito de participar no Moçambola desportivamente e aqueles que estão devidamente licenciados. no futuro provavelmente vai ter que se pensar como é que vai se compensar porque este é um processo vai ser um ciclo, não é? Tivemos este primeiro ciclo, depois no próximo ano vamos ter, portanto, clubes o primeiro critério futebol desportivo depois o critério do licenciamento. Vamos supor que no próximo ano algum desses clubes que ganharam o direito de desportamento não conseguem alcançar os requisitos do licenciamento. Então, penso que o próprio regulamento já diz o que deve ser feito em termos de repescagem dos outros clubes. Mas é preciso que também se defina em regulamento próprio ou regulamento de competições da Liga ou da Federação como é que depois preenche como é que se preenche portanto, no caso de existirem clubes que ganharam direito mas não conseguem atingir os requisitos do licenciamento. Como é que nós vamos buscar os outros clubes para poderem fechar? No próprio regulamento há um artigo que fala disso mas é preciso na minha perspectiva é preciso que haja uma clareza de como é que isso depois é tratado. Será que os outros clubes que nós temos vamos ter três zonas vamos ter três zonas sobem três clubes quem ganha o direito através da zona sul, centro e norte. E os outros para preencher como é que isso poderá ser feito? Vamos pegar os que ficaram em segundo lugar se for um clube será que pode haver aqui uma pequena competição para poder se preencher esta vaga? então é preciso que haja clareza para as próximas épocas. Em relação a esta época eu penso que a nossa posição é que não há condições desportivas aliás até o tempo não nos permite que a gente organize o mini campeonato para ver se apuramos desportivamente. Nós temos que assegurar sempre para que haja a verdade desportiva. Depois os outros assuntos tem a ver com aspectos da organização aspectos administrativos ou desportivos. Aquilo que se diz a quem joga e ganha no campo é a quem depois tem que ganhar também na secretaria. A Federação Moçambicana de Basketball já está a trabalhar no sentido de viabilizar a participação de Moçambique na janela de qualificação para o Afro Basket 2021. Esta etapa de apuramento vai ter lugar em novembro próximo em Kigale no Ruanda. A Federação Moçambicana de Basketball está a finalizar todos os aspectos inerentes à participação da Seleção Nacional Sênior Masculina na janela de apuramento para o Afro Basket 2021, revelou fonte federativa ao Lance MC. O primeiro ato relativo a esta campanha foi a confirmação da presença de Moçambique na prova que terá lugar em Kigale, no Ruanda, de 26 a 28 de novembro próximo. Refira-se que a fase final desta prova também terá lugar no país presidido por Pul Kagame. Neste momento, a FNB está a trabalhar junto das autoridades esportivas e de saúde nacionais para criar condições para cumprir o protocolo sanitário definido pela FIBA África que passa por realização de teste de despiste da Covid-19 a todos integrantes do conjunto nacional, isto é, atletas, treinadores e todo o pessoal de apoio. Ao que tudo indica, os trabalhos da seleção nacional deverão começar durante a próxima semana após a Federação Moçambicana de Basquetebol anunciar a composição da equipa técnica que deverá elaborar a convocatória para esta janela. Espera-se que Moçambique possa contar com os jogadores que alinham no estrangeiro, nomeadamente Kendall Manuel, que joga na Espanha, Jeremias Manjati do Sporting de Portugal e Nelson Snoop Josias da Oliveirense de Portugal. Moçambique está integrado no grupo B a par do Senegal, Angola e Quênia. Inicialmente, isto é, antes da pandemia da Covid-19, a primeira janela estava marcada para ter lugar em Dakar entre os dias 27 e 29 de novembro. Kalid Kassamu, o atual presidente da Federação Moçambicana de Volebol, poderá ser confirmado no próximo domingo como o presidente da Confederação Africana de Volebol ao nível da Zona 6. Kassamu é até aqui o único candidato a esta eleição após a retirada da candidatura do presidente da Federação de Volebol do Botsona. A presidência do Volebol ao nível da Zona 6 do continente africano poderá ter presença moçambicana com a candidatura de Kalid Kassamu ao cargo com as eleições já agendadas para o próximo dia 25 de outubro. O candidato moçambicano tem experiência em matéria de gestão da modalidade acumulando atualmente o posto de presidente da Federação Moçambicana de Volebol e o de secretário geral da Zona 6. É com esse currículo que Kassamu mostra-se confiante no alcance da vitória no escrutínio eleitoral apesar de não ser candidato único e reconhecer que não está tudo ganho a priori. Sim, sim, estou confiante sei que não se pode dizer de antemão que já ganhei mas tu me indica que não vou ter Não sou candidato único Não, não sou candidato único tenho o candidato do Bolsonaro também que concorreu há uma pressão muito grande para o presidente do Bolsonaro retirar a candidatura portanto os outros presidentes indiretamente estão a dizer ao presidente do Bolsonaro olha retire a candidatura para não ser humilhado na Assembleia e ele ainda está a ponderar ainda ontem falei com ele e disse a ele independentemente da posição que tomar nós somos 10 países e vamos ter que trabalhar todos juntos independentemente se ganham ou não estou confiante estou confiante que vou ganhar as eleições e informei-lhe que ganhando as eleições vou querer trabalhar com ele da mesma forma como em Moçambique depois de ter ganhado as eleições continuo a trabalhar com o professor também quanto aos projetos caso seja eleito timoneiro de voleibol da zona 6 Caçalmo pretende organizar um tour de voleibol de praia regional e apostar na massificação da modalidade ao nível da formação primeiro organizarmos um tour regional de voleibol de praia este é o primeiro desafio que vamos avançar e segundo promover as camadas de formação a nível da zona 6 temos uma competição extremamente forte de clubes campeões organizamos todos os anos este ano estava para ser cá em Moçambique mas por causa do Covid não vai ser realizado dizer que a nível de África é a única zona que organiza com 24 equipas uma competição desta natureza mais de tudo no escalão sénior então nós queremos apostar fortemente também no escalão de formação porque se nós queremos ter sénios bastante fortes é preciso que a nossa camada de formação tenha bases também e para ter bases é preciso que a gente tenha competições então queremos investir fortemente na camada de formação e para além desta a vertente desportiva a vertente competitiva queremos apostar muito na formação dos árbitros na formação de treinadores e lutarmos para que a nossa zona tenha um centro de desenvolvimento de alto rendimento aqui em África em relação a sua candidatura Kalitka Samu destaca que foi convidado pelos presidentes das federações da região a concorrer de forma a continuar o trabalho exercido pela direção que vai agora acessar funções da qual faz parte como secretário-geral Isto é um facto consumado já estou sou um dos candidatos e já domingo vamos ter as eleições o que me leva o motivo é que consigamos dar continuidade ao trabalho que estamos a fazer na zona 6 neste momento estou como secretário-geral da zona o atual presidente vai avançar para um posto de vice-presidente da África deixa um aberto na zona e obviamente para darmos continuidade do trabalho que estamos a fazer houve uma concentração dentro de alguns presidentes das federações olhando aquilo que Moçambique está a fazer e o trabalho que estou a desenvolver na zona como secretário-geral recomendaram-me avançar para a presidência da zona e aceitei o desafio e avancei tanto fiz já a candidatura estamos agora à espera simplesmente domingo para avançar nas eleições e esperar que as propostas que me fizeram aqueles que me propuseram para avançar votem em mim e eu ganho as eleições o ainda presidente da Federação Moçambicana de Voleibol caso seja eleito não vai acumular funções pois o seu mandato na Federação Moçambicana de Voleibol está no fim devendo ocorrer eleições no organismo em janeiro do próximo ano como sabe este é o meu último mandato na Federação Moçambicana de Voleibol em janeiro nós vamos organizar as eleições e um novo corpo diretivo vai tomar conta da Federação Moçambicana de Voleibol mas independentemente disso mesmo que não estivesse se não estivesse no último mandato e pudesse continuar os estatutos da zona e os estatutos da África permitem que um presidente de uma federação seja também presidente acumule e também seja presidente da zona aliás tivemos isso durante vários anos este é o primeiro ano é a primeira vez digo que temos um presidente da zona do Zimbábue que não é presidente da federação e vamos ter o segundo com a minha vitória ganhando as eleições e obviamente agora até janeiro vou continuar presidente da federação e presidente da zona mas em janeiro irei deixar a federação um novo corpo diretivo irá tomar conta da federação espero poder continuar a contribuir para o desenvolvimento do vôlei em Moçambique infelizmente não posso dizer que quem virá vai ter a mesma atitude que eu que trabalhei abertamente com o professor Camilo com a anterior direção aliás o meu secretário-geral é o secretário-geral da direção passada não posso forçar quem vem a trabalhar comigo mas estou aberto e gostaria imenso de continuar a contribuir para que o vôlei moçambicano continue a crescer obviamente como presidente da zona irei lutar primeiro para toda a zona mas sempre com o coração aprender para Moçambique fazem parte da zona 6 países como Moçambique Angola África do Sul Botsuana Malawi Ilhas Comores Lesoto Madagascar Namíbia Seychelles Zâmbia Zimbábue e Esotini o internacional moçambicano Reinildo Mandava entrou a substituir na vitória por 4 a 1 do Lille diante do Sparta de Praga em jogo a contar para a primeira jornada do grupo H da Liga Europa em Futebol o internacional moçambicano Reinildo Mandava entrou a substituir na vitória do Lille da França diante do Sparta de Praga por 4 a 1 em jogo a contar para a primeira jornada do grupo H da Liga Europa a segunda mais importante competição entre clubes do velho continente depois de uma série de jogos sem entrar em campo Reinildo entrou a jogar a passagem do minuto 63 para o lugar de Bradaric numa altura em que a sua equipa já vencia por 1 a 3 após um início de jogo equilibrado o Lille inaugurou o ativo por intermédio de Yusuf Yacic aos 45 mais um minuto aliás Yacic foi o marcador de serviço ao apontar um hat-trick fez o 1-2 aos 60 minutos e o 1-4 aos 75 o gol de honra do Sparta de Praga foi apontado por Docal aos 47 minutos na outra partida do grupo H o AC Milan da Itália derrotou ao Celtic por 3-1 na próxima jornada 29 de outubro o Lille defronta o Celtics e o AC Milan recebe ao Sparta de Praga Moçambique será o grande ausente do torneio regional de futebol feminino que vai decorrer em Porto Elizabeth na África do Sul a Federação Moçambicana de Futebol não inscreveu a seleção nacional nesta prova da COSAFAP sendo que a seleção de sub-20 em masculinos também corre o mesmo risco A Federação Moçambicana de Futebol não inscreveu as seleções nacionais de séniores femininos e de sub-17 nos torneios regionais da COSAFAP que vão decorrer em simultâneo a partir do dia 3 de novembro em Porto Elizabeth na vizinha África do Sul O facto foi confirmado pelo presidente da Federação Moçambicana Feisal Cidat que em contato com o lance MZ justificou a ausência com o facto do país estar a viver um momento anormal devido à pandemia da Covid-19 acrescido na realização de competições ao nível interno Num outro desenvolvimento o timoneiro da FMF justificou a ausência pelo facto de não haver competição internamente Por outro lado Cidat revelou que se a situação prevalecer isto é a Covid-19 prevalecer e a falta de competição Moçambique poderá tomar posição idêntica em relação à seleção de sub-20 em masculinos que tem o seu torneio agendado para dezembro próximo Refira-se que dos 14 países que fazem parte da COSAFAP 8 inscreveram-se para o torneio nomeadamente África do Sul Anfitriã Zimbábue Malawi Esotini Comores Angola Zâmbia Lesotho Botsuana e Tanzania E está tudo dito quanto ao que temos reservado para si nesta edição do Magazine Lance MZ Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia Voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião Até a próxima